Opa Francisco, o que foi que aconteceu aí, hein? O que foi que aconteceu aí, X não me fez, você tá chamando aí. Eu? Sim. Não, eu acho que eu já ia em linha cruzada, porque eu aqui não disse nada, eu acho que o senhor entendeu errado ali, não. Eu já sei que não é doutor não, viu meu amigo? O doutor que tem moral, ele não anda com essas fileras não, viu gente? Oh, mas deu aqui no exame, mas que tal, o senhor bebeu esse viado mesmo em Serra do Mel? Que conversa é essa, seu caba sapato? Mas você passou de mandada, não era com ele? Que conversa é essa, seu cúmulo? Ele tá espalhando aqui, cabuxudo o seu. Eu já tenho a pensar, hein? Não tem vergonha não, caba sem vergonha. Cava cachorro. O que foi que eu assisto, hein? Amanhã você vai saber quem é as pessoas que tem que ser respeitadas, caba sem vergonha. Ei, respeita o médico, viu? Alô? Oi, quem fala? Oi. Quem tá falando? Você quer falar com alguém? Eu falei com o seu Francisco. Quem tá falando? Sou eu, doutor Felipe. Doutor Felipe? É. Você é de qual hospital? É aqui da clínica, que eu tava lendo aí o resultado pra ele. Tem um rapaz aqui que tá gráfido dele, buchudo. Tem o quê? Um rapaz que tá buchudo dele. Que lhe pariu? Eu sou médico. Você só pode ser um viado mesmo, seu fresco. Ah, rapaz, tem um alfante aqui, ele no pé do muro com um viado. O que é que é o seu corno, seu filho da p... Tem outro aqui, ele brincando de alminha, debaixo de um lençol. Seu viado, vai dar o c... Ei? Respeita um médico. Se você é médico que é nada, você deve ser um pião, um ladrão, seu viado. Eu sou cirurgião. Cirurgião, você só pode de... Cirurgião de homem buchudo. Seu viado. Ai, disse pro viado, vai sair daqui, vai pro ratinho, pedir um dano de ar. Ah, papaz, que lhe pariu. Diga que mandou menos uma feira pro viado. Ah, papaz, que lhe pariu, o corno que lhe fez. Ah, eu sei de respeitar, você não sabe... Você é o quê? Cadê Francisco? Filho, será de c... De Francisco, seu fresco. Pai, pois eu sou pai do filho dele. Ei, você é pai de filho de ninguém, seu viado. Ou então pode ligar pra cá, que ele tem o teu resto, perto dos homens. Você liga pra cá, seu filho da p... Vai se lascar, filho rap... Alô? Oi, Francisco, que é o viado que tá aqui, que ele faz... Cava, safado. Você tá mandando um beijo. Tem moral, cachafado. É, pessoal, um beijo. Safrado, cava, safado, desmoralizado. É, mas pra embuxar ele, você foi um homem, né? Eu sou bom pra isso, que é cortada pra isso, cava, safado. Eu sou o cava da sua vandada, mas eu... Ai, eu venho pro papaz. Maripo, soldado, só ligaram. O que você tá pensando, quem é, seu c... É, pai, o que é que eu faço agora? Ô, senhor, como c... Da c... Lhe pariu, senhor, corno. Você vai dar atenção a ele? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? Como é que tá? É Francinha, é? É. Francinha, eu gostaria de saber, você é uma pessoa calma ou é uma pessoa nervosa? Mais ou menos. Mais ou menos, é? É. Não tem muito estresse, não, né? Não, não tem muito estresse, não. Francinha, mas na hora da raiva, você tenta controlar, assim, tenta botar pra fora, tenta desopilar, você guarda, ou você bota pra fora pra se controlar. Tenta controlar. É uma pesquisa que tu tá fazendo? É. Por que, hein? Não é que tu tá fazendo as perguntas e sem dar uma explicação, né? Ah, é que eu desculpa, eu não me gratifiquei. Meu nome é Johnny Joãozinho e eu sou do Instituto da Cura da Raiva através da pesquisa. É, Francinha, por que você acha que a raiva acontece, hein? Sei lá, acho que é por conta de tanto desemprego, sem a gente, as necessidades, né? Ah, né? É, eu acho assim. Aí junta tudo isso, né? Ah, tá certo. Francinha, de 1 a 10, você acha que sua raiva é quanto? Eu acho que sim. Quando você tá assim, estourada de raiva, assim arrombadazinha de ódio, o que é que você faz pra voltar ao normal? Eu procuro, eu me deito, aí ligo o rádio, fico bem tranquilo. Ah, tranquila, né? É, Francinha, e o que é que ele tira mais do sério assim, no dia a dia? Ah, meu filho, quando eu vou deixar os meninos na escola, porque eu vejo as coisas erradas na escola. É mesmo, ah? É. Como assim? É que fica, um é, a roupa de fulano tá rasgada, o tênis de fulano tá rasgado, tá entendendo? Eu sei. Um é moreno, aí fica se chama de negro. Rigo. E aqui, aqui na, aqui onde a gente mora, tá aparecendo isso agora. Ah, e fora isso, tem mais alguma coisa que realmente lhe tira do sério no dia a dia? É a obediência dos filhos. Como assim, hein? Quando eu dou uma ordem, eles passam por cima. Eles não fazem, né? É, às vezes sim, eu tenho um mais velho que é bem danado. Ah, mesmo? Aí quando eu dou uma ordem que ele não cumpre, aí me irrita mesmo. Ah, não? É. Francinha, mas sim, falar quando a pessoa tá calma é uma coisa, mas na hora mesmo do aborricimento, a pessoa fica enfesada, que fica com muita raiva, você consegue mesmo voltar ao normal? Eu consigo. Consegue? Consegue. Na hora da raiva, você se controla, é? É, que se você não se controlar aí, você faz besteira, né? É difícil demais. Você consegue se controlar mesmo? Consegui. Ah, impressionante, Francinha. Como de todas as pessoas que a nossa empresa já entrevistou, você realmente é uma delas, assim, que não consegue explodir a pessoa que não fica com raiva, a pessoa que não se joga com facilidade, que volta realmente e fica calma depois de uma raiva, né? É difícil de acontecer isso, né? Eu acho que eu me controlo bem. Ana? Ana? É. Eu digo que você tá de parabéns por ser calma, se eu dormi suja. É a p*** que lhe pariu. Você toma lá e tem a roupa na frente. Um narinho, 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 um narinho. É a dor de sua. Parece que faz oito anos que ela tá solteira. E aí? Isso! Ela é? Rapaz, eu acho que, foi quando ela disse que era calma, aí pegou raiva. É, viu o quanto ela é calma, né? É isso... Liga, 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 liga. Que é a minha opinião? É minha opinião. Também acho. Ai, te laçada. Vai tu, vem assim, gargona. Rapaz, pensa, né? Eu já quero a minha calminha. Chegai, liga aí. Ó, 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 ó. Alô? Alô? Alô da casa, que foi assim, é? É. Eu disse que o povo daí é tudo calmo, né? Principalmente dorme suja, né? Oh, não tenha vergonha, cabra safado. Oh, cadê a sua calma? Você diz que tenha vergonha de ligar pra você pra casa com essas piadas, viu, cabra safado. Pra que eu se estresse? Ah, que maluco. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O senhor às vezes não pensa em ter não quando o povo manda, não. Deixa pra lá, né? Não tem vergonha, porque eu não trago no meu apartamento. Ah, pequenininho, tem razão. Ah, pai, eu também acho que... Se eu não sou eu, eu não... Lega, liga, 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 liga. É, dorme suja. Tem muita gente que chega de trabalho, trabalha em caveira, ou é mecânico, aí dorme do jeito que chega. E com a rede cheirosa? Fica, vira e assim, carlinho. Dorme suja. Alô? Ei, dorme suja, tá aí? Tanto de titua, homem, calabo, aqui tem criança, não deixa eu dizer não o que eu queria dizer, viu? É bom que essas crianças gostam mais de um telefonema desse do que da sessão da tarde. Os filmes tudo repetindo, esse menino aguenta mais o Lago Azul, vem com uma paradinha dessa masculamba, a irmã masculamba também, junta o telegarde, junta o policial, junta a família, se refaz do Natal. É uma diversão. Os triões vão arrombar a flecha. Será que o Lidy não será, hein? É horrível, é horrível. Eles estão a rosa de pinoa, a rosa de prescura na rosa. Eles estão a rosa de pinoa, eles estão a rosa. Eles estão a rosa de pinoa, eles estão a rosa de pinoa, eles estão a rosa. O que é que você quer? Saber como está a tua rede, dorme suja. Você não tem o que fazer não, seu cabo safado sem vergonha? Eu respeito. Que você não vai achar outro lugar pra ligar, hein? Me tem vergonha. Me respeito. Vai se danar, seu cabo safado, eu vou denunciar a você que eu sei quem você é, tá bom? Você deve ser cheio de grudo, né? Cabo safado sem vergonha. Dorme suja. Ae, ae. Ae, menina. Ae, menina. Fecha uma pegada de ela. Você não tem a bina, né? É demais. Já pensou mulher dessas ai, se não encomenda pra trás? Ela dorme suja dentro do carro. O motorista e o carro não... Ê, 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 Ê... Ê, 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 Ê... Ê, Ê... Ê, Ê, Ê... Ô, povos, ô... Ô, povos, você, têremi... Ê, tá de dor no sujo, hein? Tá na, no p*** da sua mãe, seu filho da p***. Vai tomar no p***. Pronto, seu filho da p***. Ê, Ê... Respeita. Respeita o quê, cachorro da mãe? Se você ligar pra casa do homem com uma cachorrada dessa, você, você pio que aqui não tem, não tem aquele negócio que cê estava... O menino tá gravando tudo e é aqui, tá? E cadê a dorme suja? Tá no c**** da sua mãe, já falei? No c**** do seu pai? Não tá na tua casa, não, ela? Não, tá dentro da sua trouxa. Ai, fala em baixo. Fala em baixo o quê, filho da p****? Vem aqui. Você tá pensando o quê, hein? Eu tô pensando o que você tá pensando mesmo. Vai dar um banho e dorme suja antes de falar comigo. Vou dar parte de você hoje. Aqui tem uma extensão que tá gravando, sai tudo e vai levar pra ir, tá? É o novo extensão. Filho da p****? Renan? Ah, ah, você respeita, viu? Respeita, ei, tá pedindo respeito, olha. Quem? Deixa de ser fuxiqueira. Ai, mas não tem o p****, filho da p****? E aí ligar pra tua mãe? Ah, você conhece mãe pra tá falando dela? Nem quero conhecer, seu c****? Então respeita. Respeita o quê, filho da p****? Ei, vamos deixar de amor, cadê a dorme suja, hein? Dorme suja a noite, seu c****? Ah, respeito. Respeito de quê? Me fale bosta. Eu sei que eu tô falando e gritando, né? Que a boca é a minha selfie de r****. Você só diz isso que é por telefone. Vem aqui pra me dizer. Você tem coragem de dizer isso pro pai dos seus filhos? Menino, tá aí fora. Eu nem te conheço. Mas conheço, dorme suja. Ô, bicha brava, respeita meu filho. Nojenta. Deixa pra lá, olha a sua mãe. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Pê se não pega? Rapaz, não vou ligar mais de novo. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Deixa o celular, filho. Deixa o celular de açougue. Surge demais, surge demais. Vixe. É, eu falo quatro. Fala. Fala no chão. E por robô, o negar. Isso por robô. Ô, capila. Eu vou ligar agora na confiança. Vou ligar lá. Cuidado com as transas. Vixe. Alô. Ô, 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 ô. Mas deve ter a gente tá com o medicamento aqui, que o senhor pediu pra testar e a gente queria saber como é que envia ele. Pra testar o quê? O senhor fez um pedido e pediu até uma caixa, né? Não, mas eu não fui fazer um negócio desse, sabe nem o que é, meu parceiro. A gente ficou até me assim, porque é uma caixa, aí já é demais também, né? O senhor, assim, a gente não sabe como é que tá a sal do senhor pra estar tomando essa quantidade de remédio, né? É, mas eu não faço. Eu, na verdade, eu não tomo remédio. Se você passar pelo médico também não, eu não faço isso aí também não. Ah, é o seguinte, Fred. Como a gente coloca o cliente em primeiro lugar, né? A gente fica atrás. A gente vai mandar pro senhor essa caixa. Agora o senhor tem que assinar um termo de compromisso que vai fazer um bom uso desse medicamento, né? É, não, meu amigo, eu não pedi isso aí não, nem cadastrei nada e não fiz isso aí não. Eu, foi alguém, alguém escreveu por mim aí que eu não sei. Não, mas deixa eu explicar mesmo assim. Esse medicamento, seu Fred, ele é pra impotência, mas ele é o revés, tá entendendo? Ele dá uma potência no senhor pro senhor que não tem potência no aro e ele vai dar um apetite no reto do senhor e o senhor vai ficar andando só de macharrão. Eu sei. Aí você manda sua mãe e seu pai ficar de quatro de pé, aqui tem um jumento, tem um p**** grande e eu mando só cá no p**** da sua mãe, viu? Aham. E do seu pai, seu filho de corno, vai caçar lá, vai caçar ali da p****, vai entrar cá que tem um jumento no p**** bem grande, tu quiser tem. E a impotência no reto, hein? No p****, o jumento grande, seu ragabundo, cacha o que fazer, seu cretino. Chega rápido dos caros. Seu ragabundo, boi de p****. A hora do moção. Brigadinha do moção. Você pega a daquele jeito. Oh, 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 oh. Alô, seu filo amendo? Quem tá falando? É o seu filó que tá falando? É. Tudo bom com o senhor? Muito bom dessa vez. Seu filó, eu tô ligando por conta da reclamação do serviço que a gente fez pro senhor, aí eu tô comunicando que a gente vai mudar pra dar a melhor qualidade pro senhor, viu? Dá, dá, dá. Ah, o senhor vai ter direito a massagem calandesa com gel excitante, depilação de neve, limpeza de pele e maquiagem. Não, mas nem eu não. Sim, tem também escova no cabelo, viu? Não, 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 meu não. Eu não tenho nada que eu, eu não fiz pedido de nada. Seu filó, o senhor desistiu, foi? Não, mas eu nunca pedi, porque eu vou desistir. E como é que a gente faz, hein? Não quero nenhum, mas o que faz é que eu, eu não assinei nada e não pedi nada, acabou. Falei pedido de nada, aí não tem negócio de pedido, não. Pague pelo menos a taxa de serviço da depilação. Não, mas eu não tenho nada com esse pedido, não. Não tem negócio, não, não pode nem, meu, nem ver. Eu não quero esse pedido, não, vou desligar. O senhor não foi pedido da chapinha marroquina? Não, eu não fiz pedido de nada, nada, nada. Nem da maçã gerota? Não, nada, 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 eu não quero nada. O senhor quer que eu não sou, não. Seu senhor vai e conversar com o senhor? Não, eu conversar comigo, não. Também eu não quero, porque eu não pedi nada, eu não quero nada. Me diga uma coisa, é o apelido do senhor, não é combinado, né? Não, não tem nada de combinado, não. Se o senhor só anda com a roupa combinando com a da sua mulher? Ah, tá aí. Ah, mas quando ligado, se é que combinado, tá, vai aí. Eu não quero conversar, não. É, 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 é. Acabado. Combinado, não quer nem falar. Eu vou e sempre, eu vou estar com cachumba. Tchau, uau, uau, almoção. Alô? Opa. Opa. É Dona Val? Sim. Opa, Val, é porque eu tenho uma notícia pra lhe dar. Diga. Ah, mas o senhor tá me escutando bem? Tô. Vão, agora se prepare, porque essa notícia talvez mude a vida da senhora, viu? É coisa grave? Não sei, depende do ponto de vista, né? Diga, pode dizer. Oi, ah, mas é o seguinte. Ah, você sabia que as formigas são equipadas com cinco narizes, cada um pra uma função? Você disse que as formigas, como é? Que as formigas, elas são equipadas com cinco narizes, cada um pra uma função. Já pensou? Rapaz, eu pensei que era coisa de fundamento. É, fundamento, e a senhora aí só com um nariz só e não vem nem aqui pra cheirar um fedoranto meu, né? Hein? Manda sua mãe cheirar, cabra safado. Me respeite. Me respeite o quê? Eu tô... Ei, liga, olha aí. Não, Val, vai vir cheirar ou não vai, uma bufinha aqui? Alô, quem fala? Não, ei, pergunta aí se Val vai vir cheirar ou não vai. Manda sua mãe. Sua mãe, sua mãe, não sabe? Ô, ô, o povo tá escutando aqui, fala e baixa. Você, fala e baixa não, cabra safado. Não, aí também não. Fala e baixa não, porque você, você já tá passando pra, pra, a pessoa tomar providência séria com você. Ei, mãe, a formiga tem cinco narizes. Você é um safado, um irresponsável, um cachorro. Era pra cheirar uma bufa. Você não gosta de um fresco. É o quê? Você é, você é um fresco, safado. Mãe, a culpa é da formiga. É um safado, um fresco, safado. Se junto mais pra sua mãe, seu sem vergonha. Mãe, a formiga tem cinco narizes. Mãe, a formiga tem cinco narizes. Ai, mãe, a formiga tem cinco narizes. Mãe, a formiga tem cinco nariz. O que é isso?